Fala, torcedor! Tudo certo? Vamos nessa, então, falar de Grêmio? Seja bem-vindo! Esse é o canal Atá. Como você sabe, estamos sempre aqui falando de dupla Grenal e outras cositas mais, e hoje nós precisamos falar sobre esse jogo que vai acontecer daqui a pouco entre Grêmio e Palmeiras, um jogo onde o Grêmio tem que enfrentar o melhor time do retorno, enfrentar a si mesmo ou enfrentar o VAR, eventualmente, né? O Grêmio, que vem de dois resultados ruins no mini campeonato paulista, que ele está disputando, ele perdeu para o Bragantino, ridiculamente, e empatou em 4x4 com o Corinthians no jogo onde teve toda essa celeuma, né? Em relação a isso, então, por esse fraco desempenho nos últimos jogos, o Grêmio caiu para a quarta colocação com 40 pontos, e agora sim não tem aquela desculpa, né? De estou com um jogo a menos e a gente vai recuperar a diferença. Não, o Grêmio não vai recuperar nada, o Grêmio está 11 pontos do Botafogo, adeus campeonato, já era, óbvio, né? Mas agora, oficialmente, o Grêmio só disputa a vaga Libertadores. Já o Palmeiras, que é a melhor equipe do retorno, está só a 7 pontos do Botafogo, né? Está com 44 pontos o Palmeiras, e o Botafogo, se olha pelo retrovisor, já enxerga o Abel Ferreira dando aquele sinal de luz, ou seja, o campeonato não está definido, e é coisa que a gente falaria, não falaria isso nas últimas, sei lá, de 5 rodadas para trás, mas o Botafogo começa a oscilar. Talvez o Palmeiras pape mais um título, né? O Renato tem alguns dos falques hoje, em relação à defesa principalmente, né? O Kahneman, adivinhem, levou um cartão amarelo, o que não é nenhuma novidade, e o Jeromel ainda sente aquela lesão muscular que sentiu, depois que voltou da lesão que o tirou do campo o ano todo, o Kahneman sentiu uma lesão muscular que não é da lesão, não é a lesão, mas é em decorrência de ter ficado muito tempo parado, ou seja, o Grêmio vai hoje com o Bruno Alves e o Rodrigo Eli na zaga. Uma outra dúvida que o Renato não tem, mas que a gente tem, é se o Natan vai jogar no meio ou vai ser o Galdino, né? Até porque o Carbadio está lesionado. O Renato pede intensidade, mas bota o Natan, não dá para entender, enfim. Mas enfim, é o que temos para o momento. Então o Grêmio vai de Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli e Bruno Alves, e Reinaldo, no meio de campo vai Vila Sante, Pepe, Natan ou Galdino, né? Que é uma novidade aí no meio de campo, jogou bem contra o Corinthians e o Cristaldo. E o JP Galvão, que também é outro jogador que a gente tem que falar sobre ele em algum momento. E o Soares, que vai completar o ataque na contagem regressiva do Uruguaio com a camisa tricolor. Tomara que ele, mais uma vez, nos represente com a alma charrua e faça os gols que a gente espera que ele faça. Pelo menos até o final do ano temos que contar com isso. Certo, gente? Quero ter o palpite para o jogo nos comentários e espero que a gente volte aí depois, daqui a pouco, falando sobre uma vitória do Grêmio. Não importa se é de meio a zero, mas tem que ter vitória. Beleza? Um grande abraço, a gente vai se falando. Até mais. Fui!